E fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Ray e no vídeo de hoje pessoal vou estar ensinando a vocês a como colocar a enquete da sua foto recente para que os seus seguidores possam estar interagindo com você, ok? Bom, vou mostrar para vocês aqui um exemplo disso, tá? Eu coloquei no segundo perfil a enquete e eu respondi no meu perfil oficial Basicamente você vai postar a enquete e as pessoas vão adicionando suas fotos, ok? As fotos que elas gostam, as fotos recentes, tá? Olha aqui, então ela botou aqui e eu respondi com a minha foto aqui, ok? Para você estar criando essa enquete é muito fácil e para você estar respondendo também Para você responder é só você encontrar alguma pessoa que postou e vir aqui em responder E aqui você pode tirar uma foto, olha aqui, ó Então você tira uma foto aqui e aqui você já está respondendo aquela enquete, ok? Agora se você quer criar pessoal a sua enquete é muito fácil É, você vai clicar aqui, tá? Para adicionar um novo story aqui, aqui no maisinho E aqui você vai selecionar pessoal a foto que você vai querer estar adicionando, tá? Então vai ser essa foto aqui E aqui agora como é que você vai fazer para estar colocando aquela enquete? Tu vai clicar aqui nessa folha virada e tu vai clicar aqui em use a sua Clicando aqui, você vai clicar aqui nos dados, ó E vai mudando, ó Pets, cento esquisito, visualizações, vibes, tá? E foto recente Então eu vou deixar aqui foto recente Vou organizar ele aqui certinho Vou deixar dessa forma e eu clico aqui em compartilhar Clicando aqui em compartilhar Já vai estar no meu story aqui E as pessoas vão estar respondendo com as suas fotos, tá? Eu fiz aqui para testar E a minha deu super bem Mais de 40 pessoas responderam Só que já sumiu a história porque já passou um dia Tá? Então olha aqui, ó Já está aqui Então as pessoas vão responder a minha enquete, tá? E assim dando mais visualização para o meu story Então é isso Eu vou ficando por aqui Eu espero que tenham gostado deste vídeo Se eu pude ajudar de alguma forma Peço a você que deixe seu like Inscreva-se no canal E ative as notificações Porque assim que postar um vídeo novo Tu será avisado